Boa tarde, Goiânia! Um abraço para você, muito obrigado, meu povo! Como é que você está, hein? Olha só, a partir de hoje, aqui pela TV Goiânia Band, logo após o jogo aberto, vai ter donos da bola, com todas as informações, com a melhor informação para você que precisa, é verdade, que merece tudo o que aconteceu no futebol. Ah, especial, o futebol goiano, porque é nosso, é nosso! Então, olha só, a partir de hoje, você vai ficar muito bem, muito bem informado. Aí, com descontração, com alegria, é verdade, como é que você está, hein? Claro, ninguém faz nada sozinho. É por isso que aqui vai passar grandes comentaristas e convidados que você conhece e que tem de futebol. Olha só, para começar o programa de hoje, para a estreia do donos da bola, nada mais, nada menos com ele, ó. Álvaro Alexandre, Alex Dias. Quem conhece, Alex Dias? Quem não conhece, hein? Olha só, PSG, né? Tchan Tchê Tchê Tchê, eu sei falar Tchan Tchê Tchê, rapaz, Tchan Tchê Tchê, lá da França, eu sei falar. Tchan Tchê Tchê, depois ele vai falar direitinho como é que é. Vasco da Gama, é, olha só. São Paulo, é brincadeira. Alex Pantaneiro e, claro, Álvaro da Universo. Então vai estar lá, Flávio Conceição, vários jogadores. Amaral, Aloysio. A galera boa. Lá em Santo Antônio de Goiás vai ter vários jogadores também e vários artistas, né? Estão estando lá em Santo Antônio de Goiás, 5 horas da tarde a bola rola. E depois você embica para a Bela Vista. Vai de helicóptero, hein? Porque já tinha o Alex Dias. Gente, muito obrigado. Tá aí, ó. 8259-919, WhatsApp para você, tá sempre mandando aí. Vídeos que você vai gravar, tá assistindo o programa, manda para a gente mostrar aqui na TV. Aí no telefone, 3240-8200, canal aberto para você. Telespectador mais bonito do Brasil, é claro. Você que nasceu no novo mundo como Beto Brasil. E aqui é bonito, cara. Aqui é bonito. Viu, Albrechtão? Nasceu no novo mundo, cara. Sei. É? Um abraço, muito obrigado a todos vocês pela presença. E agora tem, daqui a pouco tem estreia aqui, cara. Tem uma estreia maravilhosa no novo Fala Goiás. Novo apresentador do Fala Goiás. Eu suponho que você que estivesse em casa agora, ó. Imperdível, tá? Dá um jeito, dá um brilho. Vai lá, brilha a televisão. Porque o cara é bonito! O cara é bonito, tá? Daqui a pouco, o novo Fala Goiás. Logo após, os donos da bola. Cara sensacional. O cara faz uma comida deliciosa. É bom cozinheiro. Imperdível. Novo Fala Goiás com o novo apresentador. É daqui a pouco que vai mostrar para você, gente, o estrago que a chuva tem causado em Goiânia. Gente, que chuva! E só chover vira confusão total. Daqui a pouco, então, tá? Um abraço para vocês. Amanhã tem mais donos da bola. Então, tchau! Até lá! Tchau, Alvaro! Tchau, Alasdinha! Tchau, tchau! 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 Tchau!